Tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te encontrar, quero te amar Você pra mim é tudo, minha terra, meu céu, meu mar Quero te te encontrar Quero te te encontrar Quero te te encontrar Quero te encontrar Se você vai demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Você nunca percebeu Que o amor é mais Um simples prazer É ter vontade de dar Desentregar E de tudo ser capaz Se você vai demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou